A gente continua porque recentemente alertamos sobre a alta presença do mosquito da dengue aqui em Três Lagoas. Agora um levantamento do setor da saúde apontou os bairros com mais infestação do Aedes aegypti. Confira agora na reportagem da Letícia Guimarães. A dengue é um dos principais problemas de saúde pública de Três Lagoas. O levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, o Lira, demonstrou que a cidade passa por um período de risco eminente de surto de dengue. O índice registrado foi de número 4, o mais alto estabelecido pelo Ministério da Saúde. A aposentada, Edith Macedo, mora no bairro Vila Alegre, um dos pontos com maior presença do mosquito transmissor da doença. Ela já foi vítima da dengue e conta os sintomas que teve. Eu tive muita febre, dor de cabeça e dor no corpo. Dou muitas dores, dor de cabeça, dor generalizada no corpo todo. E depois começou a me dar umas pintinhas vermelhas no corpo, começou a dar manchas no corpo. Aí fui para o médico, fui lá, fez os exames e deu o dengue. Os 10 bairros com maiores índices da região foram apontados pelo relatório. No Distrito Industrial, os agentes de endemias encontraram os 100 focos do mosquito Aedes. Nos bairros Jardim das Américas e Bosque das Araras, foram 63 criadouros. Na região da Vila Doce Ferroviário, 56. Parque Osmar Dutra, 55 focos de dengue. No bairro Jardim Imperial, 54. No Parque Quinta da Lagoa, 50. No Residencial Montanini, 49. No bairro Vila Alegre, 49 também. E no Jardim Morumbi, 46 focos. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, comentou como os casos de dengue aumentam no período de chuvas. Porque o mosquito, ele se desenvolve em água parada. E quando começa esse período de chuva, a disponibilidade de água fica muito grande, tanto nos domicílios como até nos terrenos baldios. E isso aumenta a possibilidade do aumento da população do vetor, e com isso o risco da transmissão da doença é maior. Estivemos notificados 2.051 casos, com 142 confirmados. Após o levantamento do Lira, o setor de endemias está realizando ações de conscientização contra o Aedes aegypti. Assim como outros métodos, como armadilhas e pulverização. Em todos os bairros onde os índices são mais altos, nossa equipe já está fazendo o que nós chamamos de pós-Lira, que é visitar o entorno dos locais onde foram encontrados os focos positivos. Nossas equipes de educação e saúde, elas continuam fazendo trabalho nas escolas, e nossas equipes de agentes de endemias agora vão reforçar durante as suas visitas domiciliares a atenção que precisam ser tomadas, a visita ao quintal, a eliminação dos criadouros, a proteção daqueles locais que precisam ser mantidos com água, para que o morador tenha uma certa tranquilidade e a gente não entre o ano de 2025 com um surto ou com epidemia. O levantamento revelou que 78,6% dos focos do mosquito estão em residências, 12,8% em comércios, 3,4% em terrenos baldios. O comerciante Cláudio Besseli ressaltou a importância de cuidar do quintal e principalmente dos terrenos baldios. Aqueles que não têm consciência jogam produtos nos terrenos baldios, não limpam o seu quintal. Aqui mesmo o comércio é limpo, graças a Deus trabalha a família e os funcionários nunca tiveram dengue. Então é questão de limpeza mesmo, uma cultura para limpar, quintal, não deixar pneu, garrafas, caixa d'água. É, tem que tomar muito cuidado, viu, quando...